O que é o Gnome? O que é o Gnome? O Wesley, lembra aquele jogo que tinha 16 pessoas na nossa sala? Aham Tinha 16 pessoas do Criativo que antes de... Você acredita que estavam falando que eu estava... Tipo, aquele meu escopo que a gente fez, sabe? Sim Estavam falando que eu estava usando o Hack Daí muito só E você... Você me imita... Mano, eu imita o Balona Pensa no cara do outro Coloca o Mando Criativo e a gente joga Bora! Gnome Secreto Fortnite Pensa no cara do outro Pensa no cara do outro Pensa no cara do outro Pode... O Wesley e o Wesley e o... Galera... Me dá uma arma Ó, tem um cara aqui, ó A gente pode ir ao Criativo E o Wesley, o Wesley vai usar Se o Wesley e o Wesley... É, tá canar comigo Me dá uma arma Alguém A gente pode ir ao Criativo Ei Vitão Galera, queria fazer esse vídeo Aí você... O Jaco sim Vitão e o homem Galera É, 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 é É. É. É, é, é. É, é, ele aguenta todo mundo vez a gente Beleza A habitam e o Gil Aí pessoal, quem tiver, assistindo Aqui, poder deixar o like, tá bom? A gente agradece, aí a gente já tá com oito likes, deixa eu ver quantos likes a gente já tá com oito likes Tá ótimo Ah não, oito likes não, tá com dezesseis likes, quinze likes Você? Sim Eu vejo, eu vejo, você tá com catorze 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 likes agora, é isso mesmo? Catorze 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 likes É porque tem que atualizar, entendeu? Tem que sair, entrar na live É, tem que sair e voltar de novo, morrer Eu morrer pra ela ter tudo Cadê o gnome? Onde é que tá o gnome? Gente, quita aí pra gente jogar criativo Não, mano, quita não, tá muito, peraí Deixa eu ver se tem uma, é Deixa eu acabar essa aqui, pô Ah não, tem uma É porque eu pensei que ela tinha terminado O que aconteceu? Ô, vitão Hum Depois vamos jogar com a mãe, criativo, depois Galera, cadê a ponte roxa? Ele fica aqui, me segue galera, me segue Calma aí, calma aí, calma aí, eu quero pegar o gnome Onde tá o gnome? Segue, segue o vitão lá Cadê o vitão? É... eu tô aqui no vídeo Não, é um cara rara Boa Vamos lá, tô seguindo o vitão Vamos lá, vitão Vamos buscar o gnome Ó, gente, o canal do... do Jack aí Ó, gnome o secreto Que dá gente no XP É isso aí, pessoal Vamos mostrar agora Vamos mostrar o gnome Galera, deixa eu rir o vídeo dele É assim, mano Não, não, não Não, não, não tem nem um gnome Eu sei que tem muito tempo, tá ligado, aqueles gnome Sabe, ô... Gnome Tá por aqui, galera Vamos caçar ele Eu lembro que tinha um aqui que era dentro do pântano do gnome Que eu entrava dentro da... Ele tá dentro do águerre? Balde, entrava num balde Uhum Vou ver, galera Vamos procurar ele Tem que achar um gnome Vai, quebra as árvores Quebra as árvores Ele tá dentro da árvore Tem que quebrar ele Vai ser difícil, hein, passar um gnome Verdade, verdade Vou procurar lá, galera Dois aqui, dois lá Tá, eu vou procurando aqui Ah, não Olha quem tá lá Olha quem tá lá Olha quem tá lá Onde é que eu tô indo? Governo Governo Deporador Deporador Corre Não, calma Eu acho que tá perto da gente Depende dela Galera Tá aqui, tá aqui O gnome Achei o gnome Calma aí, vamos lá Vamos pegar o gnome Aqui, ó Aqui, Jack Saiu Aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Eu dei árvore Achei, ó Ó, Jack, aqui, galera Tá aí no pântano Prestar homenagem Coitadinho do gnome Eu, tu não vê daqui Vem, galera Olha ele aí Olha, gente, que da hora Ó, dá 20 minutinhos Tem, tem Tá, tá Tem, tem Tem, galera Pega 20 mil besos, velho 20 mil besos, aí, ó 20 mil besos Depois vocês me mostram Bate uma Aqui, Wesley É do Wesley Vamos embora, galera Vamos embora Vim da arma, galera Que eu só tenho É o Léves da Léves Oh, falta dois Léves pra mim Tchau, tchau